Bom, boa tarde a todos, a todas, queremos desejar as boas-vindas aí a cada um e cada uma, queremos agradecer, desejar acolhida a esta nossa audiência pública. Então, na verdade, demos por aberta esta audiência pública para debater a situação e duplicação da 287, o requerimento da audiência pública número 01-2019, proposto por esse deputado e aprovado da Comissão de Assuntos Municipais, no dia 26 de fevereiro de 2019. Nesta audiência, nós convidamos várias entidades, autoridades, prefeitos, a sociedade em geral, quero dizer que o objetivo desta audiência pública, ela tem exatamente de fazer uma discussão, um debate com a sociedade sobre um tema tão importante quanto é esta, esse tema iniciado e estamos debatendo a 287. Então, a gente queria aproveitar aqui, logicamente, esse tema para a gente aprofundar, debater, tirar dúvidas ou apresentar sugestões dentro daquilo que a gente imagina. A gente tem alguns convidados que estão presentes, outros que acabaram não chegando, mas nós queremos agradecer a presença. Está aqui do meu lado o meu companheiro, o deputado Riesgo, que é nosso companheiro aqui em Santa Maria também, que faz parte lá da Comissão da Assembleia Legislativa, da Comissão de Assuntos Municipais, que juntamente comigo também ajudou na aprovação dos três requerimentos da audiência pública. Uma que será em Santa Maria, uma que será no dia 13 de maio em Santa Cruz do Sul e uma terceira, que ainda estamos marcando a data, que será lá em Venâncio Aires. Essas três já aprovadas pela Assembleia Legislativa. É bom dizer que, além das audiências marcadas pela Assembleia, também tem uma audiência já marcada aqui em Santa Maria, para o dia 6 de maio, que é a audiência oficial do governo do Estado, que aqui estará para apresentar o detalhamento do projeto, etc., etc. Então, penso até que essa audiência de hoje, ela é uma audiência preparatória para esta audiência do governo do Estado, que estará acontecendo aqui, estará acontecendo no próximo dia 6 de maio. Eu queria compor a mesa aqui, logicamente tem várias autoridades aqui, não tem como colocar todas aqui na mesa. Queria já, de antemão, agradecer a presença, então, do Giuseppe Riesgo, nosso deputado estadual. Queria convidar para participar aqui na mesa, representando o prefeito municipal de Santa Maria, o vice-prefeito, o meu amigo Sérgio Sequin, representante de Santa Maria. Queria convidar, representando a M Centro, o prefeito Paulinho Salermo, lá de Restinga Seca. Depois da foto ele vem. Queria convidar, para fazer parte aqui da mesa também, o Rodrigo X, presidente da Cacismo aqui em Santa Maria. Rodrigo X. Quero convidar o prefeito André Rossato, de Nova Palma, representando o Condessus. O vereador Admar Poço Bom, que representa a comissão especial desta casa, que representa aqui toda a casa, o vereador Luciano Guerra e o vereador César Guém, da comissão especial da 287. Quero convidar também aqui o Paulo de Tarso, superintendente regional do Dyer. Paulo de Tarso, superintendente regional do Dyer. O Milton Sipel, diretor técnico da EGR, para fazer parte aqui da mesa. E o major Robson Marcos Garcia, da Polícia Rodoviária Estadual. São os órgãos que todos têm relação com a questão da 287. Queria registrar que nós também convidamos, logicamente, a representação do governo do Estado, que justificou de que hoje não teria como estar aqui os seus técnicos, já que lá em Porto Alegre, tem uma audiência pública hoje discutindo a questão da concessão da rodoviária de Porto Alegre, mas a gente vai, logicamente, preparar todo o debate necessário para apresentar no dia 6, que o governo aqui estará. Então, queria ressaltar mais uma vez, dar uma presença aqui do vereador César Augusto Guém, do vereador Admar Poço Bom, que está na mesa, do vereador Daniel Diniz, do vereador Jorjão, do vereador Luciano Guerra. Agradecer a presença deles e agradecer também muito aqui a presença do prefeito de Itacoari, Emmanuel Assen de Jesus, que eu conheço por Maneco. Obrigado, Maneco, pela presença, vereador prefeito Itacoari, o prefeito Enovo Cabraz, André de Lacerda, André, obrigado pela presença, o Leodegar Rodrigues, secretário de Saúde lá de Novo Cabraz, o Miguel Constantino, que é da bancada do PR, que está, na verdade, aqui, o bombeiro Bianchini, que aqui representa a deputada estadual, a bancada do PR, aqui representado, Ângela Dunque, presidente da Câmara de Vereadores de Novo Cabraz, Augusto César Mânica, do Fórum de Entidades Empresariais, Mânica, obrigado pela presença, representando o deputado Capitão Macedo, o seu Hélio Soares dos Santos, aqui representando, Ricardo Agendes, representando aqui o gerente-geral de tráfico da empresa Planalto, empresa que usa muito a 287, o Cristiano da Silva Andreata, consórcio SIM-ATU, aqui em Santa Maria, o Gerri Machado, presidente da Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias, aqui presente, Ciro Ariganon, deve ser vereador do Paraíso do Sul, Ariganon, Arthur Arnildo Ludwig, o prefeito de Paraíso do Sul, obrigado, prefeito, Paraíso do Sul, Machoni Sônigo, prefeito de São João do Polesni, obrigado, prefeito Machoni, Paulo Pozebon, prefeito, vice-prefeito de São João do Polesni, João Ricardo da Rosa, Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul, José Orestes Lovato, vereador de Paraíso do Sul, presidente da Câmara, o Zeca Lovato, assessor do deputado Paulo Pimenta, companheiro Sidney Cardoso, Valdemar Borim Vedoto, Viação União Santa Cruz, aqui presente, Vilmar Pizani, Lions Cubre, Santa Maria e Tararé, Luiz Fernando Vargas Mafini, da FETERGS, secretário da Federação de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, Lauri Clem, vereador de Agudo, Gelson Abílio, Câmara de Vereadores de Agudo, Breno Ronilvon Soares, vereador de Paraíso do Sul, Márcio Arno, vereador de Agudo, Mauro Augusto Dunque, prefeitura, secretário de Esporte, Turismo e Lazer de Paraíso do Sul, Norton Ávila, do jornal Rádio Integração da Restinga Seca, Andrei Leonardo, fiscal do SIM, aqui de Santa Maria, Valdemir Correia, do Sindicato da Alimentação, aqui de Santa Maria, entre outros tantos que nós estaremos aqui no transcorrer da nossa audiência falando. Também o André Cunha, assessor parlamentar do vereador Ovidio Maier, o Birajara Falcão, Falcão, vereador lá de Faixital do Soturno, o Marcelo Acosta, assessor, representando o meu amigo deputado federal Márcio Biolque, entre outras lideranças. Eu queria aqui acertar, não sei se o Rezo quer falar da início, eu acho que eu vou ouvir uma palavra inicial do nosso deputado também, que junto comigo vai ajudar nessa nossa empreitada aqui e logo depois nós já vamos abrindo aqui para que a mesa possa fazer uso da palavra e a partir daí também nós ir fazendo os nossos debates e logo depois também vai ter, logicamente, oportunidade para aqueles que estão aqui no plenário também faz a uso da palavra durante o momento que a gente vai avisando aqui. Riesgo, obrigado pela presença, está com a palavra o deputado Giuseppe Riesgo, do Novo, aqui de Santa Maria. Muito obrigado, deputado Valdeci, presidente dessa audiência pública. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, claro que não vou mencionar todo mundo, mas muito obrigado pela presença de todos, principalmente os prefeitos, vereadores e representantes, da região, porque a 287 nada mais é do que a estrada que todos nós utilizamos para ir até Porto Alegre, até a região metropolitana, então não é uma causa de Santa Maria, é uma causa de todas as cidades que permeiam ali a 287 e a gente precisa se unir para conseguir fazer o que a gente acha melhor e mais efetivo para que seja duplicada essa estrada e a gente tenha mais celeridade para chegar em Porto Alegre, mas principalmente mais segurança, porque o que mais tem hoje em dia é acidentes, mortes, e isso é muito por conta da estrada não ser duplicada. Eu tenho aqui para benizar o deputado Valdeci Oliveira por ter tomado todas as iniciativas lá em Porto Alegre, de criar a frente parlamentar pela duplicação da 287, de propor essas audiências públicas que são essenciais para que a gente possa discutir sobre esse assunto e estou aqui mais para ouvir junto com vocês, para a gente poder debater e construir algo melhor para a nossa rodovia, não vou utilizar muito do tempo nesse primeiro momento, mas posteriormente vou poder falar também, mas eu quero mais agradecer a presença de todo mundo e dizer que nós estamos juntos nessa empreitada. Eu e o Valdeci, apesar de nós termos diferenças grandes na questão de pensamento econômico, pensamento político, a gente está muito junto nessa ideia de poder duplicar a 287 da maneira correta, da melhor maneira possível, porque é o melhor para Santa Maria, para a nossa região, e não tem nenhum tipo de diferença ideológica que vai fazer a gente ficar separado quando o assunto é melhorar a Santa Maria e a nossa região. Muito obrigado, Valdeci, e vamos adiante. Obrigado, deputado Giuseppe Rezgo. Também quero saudar a presença aqui do Ademir José da Costa, presidente do Sindiloges aqui em Santa Maria. Eu queria, antes de passar a palavra aqui para o nosso anfitrião, que é o nosso vice-prefeito de Santa Maria, dizer que a gente está fazendo essa audiência pública importante sobre o tema da 287, e, lamentavelmente, no mesmo dia da audiência pública, nós também estamos lamentando mais uma morte que aconteceu hoje, pela parte da manhã, nesta rodovia, logo aqui perto da Restinga Seca. Um menino de 27 anos, filho da Restinga Seca, filho de pessoas conhecidas, inclusive, da nossa comunidade, e que acabou perdendo a vida em um acidente grave, são três carros envolvidos, danos, lojas de materiais não têm muita importância, mas, principalmente, mais uma morte, que são tantas, nesse trajeto daqui a Tabaí. Então, logicamente que a gente não gostaria de estar discutindo esse tema em cima de um dia já, onde a cidade, a sociedade, lamenta mais uma perda. Mas eu quero, então, passar aqui para uma consideração inicial para o nosso companheiro Sérgio Sequin, nosso vice-prefeito, que está aqui representando o prefeito Jorge Poçobon, que me ligou agora, uma meia hora atrás, indo para Porto Alegre, um compromisso que não tinha como não estar, não tinha como estar aqui, porque era inadiável em Porto Alegre, e aqui está muito bem representado pelo seu vice-prefeito. Com a palavra, vice-prefeito Sérgio Sequin. Boa tarde a todos. Uma saudação, deputado Valdeci de Oliveira, que, com muita competência, com muita propriedade, dirige essa comissão tão importante, essa comissão de assuntos municipais da Assembleia Exelativa, e que trata de um assunto importante para Santa Maria, que é a duplicação da nossa RSC 287. Então, parabéns, Valdeci, Valdeci ex-vereador, foi meu colega vereador dos anos 90 nessa casa, e somos admiradores do seu trabalho. Quando na Assembleia, quando o visitamos, muito bem recebidos no seu gabinete. Uma saudação também ao deputado José Perresgo, esse jovem, jovem, não é jovem de futuro, jovem já de presente, que nós temos acompanhado o seu trabalho, sem dúvida alguma, um excelente trabalho, e que vem se somar nesse trabalho, juntamente com Valdeci, juntamente com toda a Assembleia, nessa obra tão importante, tão sonhada aqui para Santa Maria. Está na minha esquerda aqui o nosso prefeito, Salermo, lá de Restiga Seca, saudando o nosso prefeito, saudar todos os prefeitos aqui presentes, uma saudação aqui ao vereador Ademar, que preside nessa casa legislativa, a comissão de assuntos municipais. E, saudando Ademar, saudar todos os vereadores aqui presentes, todos. Está aqui o Daniel Diniz, da mesma forma, Luciano Guerra, e dizem a mais vereadores, se não estão presentes, estão muito bem representados, Ademar. Estão com as suas assessorias, não é? Fomos vereadores em certa legislatura dessa casa, e a gente sabe do trabalho. Mesmo não estando aqui, seus assessores estão acompanhando, estão dando aquele apoio tão importante. saudar as demais autoridades, fazem parte da mesa, autoridades que não estão na mesa, mas que também suas presenças enriquecem esse evento, senhores e senhoras. Então, em nome do Poder Executivo, queremos recebê-los, dar as boas-vindas, Santa Maria, cidade universitária, cidade ferroviária, cidade coração do Rio Grande, capital nacional dos blindados, cidade cultura, cidade conhecimento, mas Santa Maria, coração do Rio Grande. E hoje, então, amigo Mânica, meu irmão souvenir, vamos abrir esse coração e receber essas autoridades que vêm até Santa Maria para tratar de um assunto tão importante, sem dúvida alguma. naturalmente, que no decorrer, podemos depois fazer algumas intervenções, mas essa RS-287 é uma rodovia estadual, ela corta o Rio Grande do Sul, no sentido leste-oeste, e corta várias BRs, EA-285, 290, 293. Começa lá em Montenegro, e vai terminar exatamente aqui, aqui, no entroncamento, na nossa base aérea de Santa Maria. Quero registrar também aqui a presença do Evandrinho Berro. O pai do Evandro foi nossa referência, viu, foi a minha referência política no final dos anos 80. E a RS-509 leva o nome muito justo do saudoso prefeito Evandro Berro. Leva o nome. Alguém diz assim, mas quem duplica a BR-287, daí um pouquinho podemos fazer um trabalho com 7,3 quilômetros, também um trabalho conjunto, englobando também essa nossa RS-509. Então, eu vejo aqui a tua presença, te saudar, enfim. Então, iniciamos, esse é o nosso pronunciamento inicial, trago o abraço do prefeito, o prefeito já ligou também para o deputado Valdeci de Oliveira, tem suas atividades, está sendo dirigido para Porto Alegre e, como disse o deputado Valdeci, hoje pode ser uma preliminar, logo, logo teremos outras, mas realmente a discussão é importante. temos algumas dúvidas, alguém fala no excesso de pedágios, na duração da construção, enfim, mas é um outro assunto. Mas é justamente nessas audiências públicas que os nossos objetivos podem ser concretizados. Então, parabéns, Valdeci, parabéns ao Riesgo, parabéns à Câmara de Santa Maria, parabéns à Assembleia por essa iniciativa tão importante. Obrigado. Obrigado, vice-prefeito Sérgio Sequim. Quero também saudar aqui a presença do vereador Varian Mortari, Santa Maria e o coordenador do Fórum de Associações Empresariais, o Souvenir Machado. Eu vou passar aqui para, no primeiro momento, então, as nossas lideranças políticas fazer uma pequena saudação e depois nós vamos aprofundando. Queria passar a palavra ao Paulinho Salermo, aqui representando a Emicentro. Quero dar a minha boa tarde a todos, a todas, cumprimentar aqui o deputado Valdeci, o deputado José Piresgo, que representam a Comissão de Assuntos Municipais nesta tarde, o vice-prefeito de Santa Maria, Sérgio Sequim, em nome dele, todos os colegas prefeitos, vice-prefeitos, vereadores que estão aqui e demais lideranças que acompanham este trabalho, também aqui as lideranças empresariais, na pessoa do Rodrigo, o presidente da Cassisme, que tem acompanhado várias discussões também junto com os municípios, com os prefeitos e parabenizar pela iniciativa e pela discussão. Nós vamos ter, eu acho que um tempo posterior para poder falar sobre os assuntos, mas pela presença que nós temos aqui hoje dos colegas prefeitos, de vereadores da região, todos já têm, veem a magnitude do que é e a importância que tem esta rodovia para o acesso à região central do Estado, para esses municípios que são limítrofes da rodovia e para aqueles outros tantos aí que ligam o Vale do Jaguari, todas as regiões que ocupam esta rodovia para poder se deslocar até Porto Alegre, desde quem vem lá de São Borja, passando por Santiago, Jaguari, todo este vale que usa aqui como deslocamento boa parte pela 287, inclusive o fluxo muitas vezes de argentinos ou até mesmo de uruguaios que utilizam a nossa rodovia. Então, o fluxo é cada vez maior, hoje pela manhã tivemos um trágico acidente em Restinga Seca, envolvendo um jovem empresário do município, de uma agroindústria familiar local e que nós lamentamos. Se já tivéssemos a duplicação, provavelmente a forma como ocorreu o acidente não teria acontecido. Então, ela é de suma importância, o fluxo nesta rodovia é cada vez maior, quem mora no entorno dela ou quem utiliza diariamente a 287 para o seu deslocamento comprova isso diariamente. Era isso, nós vamos então no decorrer falar mais algumas coisas. Obrigado, Paulinho. prefeito André Rossato, representando o Condesus, prefeito de Nova Palma. Boa tarde a todos, boa tarde, cumprimento especial aos dois deputados, os quais tiveram a iniciativa dessa audiência pública, e venho em nome do Condesus, sou presidente do Condesus, onde é composto por nove municípios da região da 4ª Colônia, e nós somos totalmente favoráveis, também estamos lutando pela duplicação, mas também temos sérias dúvidas em relação aos pedágios. É com esse intuito que a região da 4ª Colônia e o Condesus vêm se representar nesse momento. Obrigado. Obrigado, André. Vereador, Admar Poço Bom, presidente da comissão especial dessa casa, e aqui também representa a própria Câmara de Vereadores. Obrigado pelo espaço, também lhe passo a palavra para uma saudação inicial. Boa tarde, senhoras e senhoras, nossa saudação ao deputado Valdeci Oliveira, que preside essa audiência pública, nossa saudação ao deputado José Perriesgo, a saudação ao nosso vice-prefeito Sérgio Roberto Sequin, em seu nome saudar a todos os prefeitos, vice-prefeitos que estão aqui nessa audiência, uma saudação aos meus colegas vereadores, vereador Daniel Diniz, vereador Luciano Guerra, que compõe junto comigo o vereador César Guém, a comissão especial para tratar este assunto da RSC 287, vereador Maruel Mortar, que está aqui, saudar os demais vereadores. E a importância está aqui, como o Paulinho falou de todas as comunidades, mesmo os que não são do entorno dessa estrada, mas que são usuários dessa estrada. Então, com essa união, com essa força, meu caro amigo prefeito André, nós vamos conseguir isso aí. É uma preocupação nossa, pedágio, sim, nós precisamos saber o que os moradores entre um pedágio e o outro vão precisar pagar, isso aí, todas essas dúvidas nós precisamos tirar. Nós temos aí empenhado essa comissão aqui na Câmara de Vereador de Santa Maria, foi formada, foi uma iniciativa nossa, e a formação dela através do vereador Luciano Guerra e do vereador César Guém, também porque nós, como Santa Maria, estamos empenhados defendendo um clamor da nossa sociedade, e aqui faço uma saudação ao Rodrigo X, presidente da CACISM, que está encabeçando, né, Rodrigo, um documento de todas as entidades, assim como o Fórum das Entidades Empresariais, através do Suvenir, que chegue até o Governo do Estado, que nós estamos solicitando já, nessa duplicação, esses nove quilômetros que ficaram de fora da duplicação, que é o trecho compreendido aqui, conhecido da nossa cidade aqui, como a Faixa Nova Decamobi, né, trecho de nove quilômetros, que pertence à RSC 287, que ficou fora dessa duplicação, então, nós criamos essa comissão aqui, para defender também que seja contemplado, e assim, já conversamos com o deputado de José Perriesgo, lá, pedindo o seu apoio, assim como o deputado Valdeci, que é aqui de Santa Maria, são aqui de Santa Maria, então, vamos batalhar em cima disso, que esse trecho de nove quilômetros seja contemplado. E também, nós vamos estudar muito, o prefeito André, essa questão dos pedágios, para a gente saber e poder informar, porque é uma dúvida de toda a população, a cada dia que a gente sai na rua, as pessoas nos perguntam como que vai ficar quem passa, quem usa a estrada todo dia. Então, é um importante debate, sem dúvida nenhuma, deputado Valdeci, é uma preliminar para o dia 6, dia 6 nós tínhamos uma agenda já marcada em Brasília, e conseguimos passar ela para o dia 7, para poder participar na íntegra dessa audiência pública. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui, que é dessa forma, com união e com força que nós vamos conseguir. Uma boa audiência a todos os senhores. Obrigado, vereador Ademar Poço Bom. É isso aí. Queria também agradecer e chamar para fazer parte aqui da mesa conosco o professor Paulo Afonso Burma, reitor da nossa Universidade Federal Santa Maria, que certamente tem uma relação direta com a 2287. Professor, por favor, também queria pedir para fazer parte aqui da mesa, já para compor todos os órgãos e representações aqui, o presidente da Associação dos Usuários de Rodovias, o Gerri Machado. Enquanto isso, nós vamos avançando aqui, porque queria passar a palavra então para o Rodrigo Décimo. Rodrigo, você faz aí uma... Passar a palavra para você. Muito boa tarde, em especial ao deputado Valdecio Oliveira, ao deputado Riesgo, que compõe a comissão de assuntos municipais, nossos representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Uma saudação também ao nosso vice-prefeito, Sérgio Sequin, ao nosso prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salermo, ao prefeito André Rossato, ao deputado, ao vereador Ademar Apossobon e seu nome a todos os demais vereadores aqui presentes, aos meus colegas empresários e representantes de entidades empresariais que eu vejo aqui, o Souvenir Machado, do Foro das Entidades, Mânica, Luiz Flores, o Mafini, o Ademir da Costa, enfim, gostaria, deputado Valdeci, de parabenizar esta iniciativa da Assembleia Legislativa, da Comissão de Assuntos Municipais, em especial da Frente Parlamentar Pro 287, por termos a oportunidade de tratar de tão importante assunto para toda essa nossa região, que é a duplicação da RSC 287. com certeza, como foi citado anteriormente, muitas vidas serão poupadas no momento que tivermos essa duplicação concluída, somado a outros ganhos que, relato assim de forma bastante rápida e sucinta, economia de combustível, economia com manutenção de veículos, economia de tempo, uma vez que nós poderíamos fazer esse trajeto de uma forma muito mais rápida. Então, o importante é que nós consigamos êxito nesses nossos pleitos, entendemos como que a faixa nova de Camobi é importantíssimo que entre nessa concessão. Eu tive a oportunidade na sexta-feira passada, participando de uma audiência pública aqui nessa casa, comentar e repito aqui, que de Rosário do Sul até Porto Alegre, fazendo o trajeto pela 1, saindo de Rosário do Sul pela BR-187, pegando a RSC-287 e depois a 386, aumenta em apenas 40 quilômetros se comparado com o trajeto indo pela 290. Com isso, nós imaginamos que o fluxo de veículos que virão de toda a fronteira a oeste, aí nós estamos falando em Rosário do Sul, Uruguaiana, Alegrete, Santana do Livramento, Quaraí, todo esse fluxo que hoje opta naturalmente pela 290, poderá optar por essa nova alternativa, agora duplicada, futuramente duplicada, e com certeza com muito mais segurança e com muito mais rapidez. Então, eu acredito que é muito relevante essas nossas discussões, temos outras sugestões a fazer, mas oportunamente o faremos durante essa audiência. Obrigado. Obrigado, Rodrigo Décimo. Também uma palavra inicial do Major Robson, representando aqui a Polícia Rodoviária Estadual. Boa tarde a todos. Minha saudação aos componentes da mesa. Uma apresentação inicial, eu sou comandante do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, represento nesse ato o Coronel Botelho, comandante do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Eu gostaria de agradecer inicialmente pela oportunidade de aqui estar e da manifestação, situar o 2º Batalhão Rodoviário em termos da RSC 287. De Santa Maria ao entroncamento da BR386, todo o trecho da 287 é área de responsabilidade do 2º Batalhão Rodoviário. O Batalhão Rodoviário tem por responsabilidade territorial 155 municípios na área do Rio Grande do Sul, algo em torno de 5 mil quilômetros de rodovias e estradas estaduais e em área geográfica mais da metade da área geográfica do Estado do Rio Grande do Sul. Eu saliento, chamo a atenção para esses detalhes no sentido da importância do tema que está sendo tratado e acredito que muitos vão falar em termos de repercussão econômica e eu trago a repercussão econômica também no sentido de acidentalidade e de letalidade. então a perda que temos advinda do acidente quer ele ocasione a lesão e tire o indivíduo do trabalho ativo quer seja a morte que afasta a capacidade produtiva daquele indivíduo em termos de sociedade. é uma repercussão econômica muito considerável mas como polícia de rodovia como unidade especializada da brigada militar em trabalho de trânsito obviamente a duplicação de uma rodovia ela oferta melhores índices de segurança trago um exemplo bastante rápido aqui em termos da RS 509 área urbana de Santa Maria fiz uma comparação rápida nos nove meses dos últimos nove meses aí e nós tivemos uma redução com controle de velocidade nós tivemos uma redução de 43 acidentes no período anterior para 10 acidentes no período atual tivemos uma redução de duas mortes no período anterior comparado para nenhuma morte no período atual então são fatores que agregados a fiscalização que é nosso encargo obrigatoriamente os resultados são favoráveis são positivos são esperados são socialmente indicados agradeço pela oportunidade mais uma vez e desejo a todos uma boa audiência pública obrigado major robson gérrie machado representando a presidente da associação brasileira dos usuários de rodovias três minutos queria cumprimentar o prefeito valdeci ex-prefeito valdeci deputado estadual os deputados aqui presentes essa mesa reitor com bastante representatividade sequim nosso vice-prefeito aqui todo esse plenário representativo o prefeito maneco que dá a dimensão da importância do tema que é a duplicação da 287 quero parabenizar valdeci por ter proposto essa frente parlamentar isso faz com que a gente tenha mais oportunidade inclusive de estabelecer um bom debate com a sociedade sobre o que será essa nova concessão porque nós estamos falando de uma concessão por 30 anos aonde mudará certamente de maneira muito diversas regras econômicas sociais da região por onde corta a 287 rodovia é essa de extrema importância que leva o trânsito para a região central para a região de fronteira e também liga as nossas regiões com a capital e com o litoral eu quero aproveitar e já me ater a nova a nova proposta de concessão colocada pelo governo do estado e propor algumas sugestões aqui deputado Valdeci inclusive no final da fala quero lhe entregar um documento aqui para que esta frente parlamentar avalie ele a possibilidade de elencar inclusive entre as suas ações aqui considerar esse documento mas nós achamos por exemplo que é preciso que a nova concessão contemple por exemplo a participação social na fiscalização do contrato então nós achamos que tem que ter uma comissão representativa com todos os atores da sociedade públicos também dentro dessa comissão de fiscalização da execução do contrato para que não ocorra o que está ocorrendo com a BR-040 que liga Brasília Rio de Janeiro hoje que deveria ser duplicado 500 quilômetros foi executado apenas 70 quilômetros em vários anos que tem de concessão lá nós também queremos propor que exista um fundo de educação para o trânsito de pelo menos 1% do arrecadado de educação para o trânsito porque um dos graves problemas que tem é sim a infraestrutura da rodovia é sim os buracos é sim a falta de capacidade para receber a carga logística mas também é a morte é os acidentes é os traumas é a internação hospitalar o custo para o SUS também que provoca essa enormidade de acidentes e por isso educação para o trânsito coloca e prepara melhor os motoristas para acessar essa rodovia e por fim de uma maneira única quero agregar o nosso apoio a tese de que é necessário sim incluir esse trecho urbano do Camobi aqui da faixa nova de Camobi na duplicação da RS 287 porque se nós deixarmos ele fora ele não vai entrar mais né Valdeci então fica essa nossa sugestão e algumas considerações a mais entre elas a redução do número de praças de pedágio porque serão cinco praças de pedágio se seguir esse modelo que está aí cinco praças de pedágio mais uma na federal lá dá seis então se sair daqui de Santa Maria Porto Alegre nós vamos pagar 12 vezes o pedágio quase 70 reais então isso talvez no setor empresarial se consiga transferir para o custo da mercadoria mas do cidadão no usuário da rodovia ele vai ter que pagar do bolso dele muito obrigado um grande abraço a todos obrigado Jerry Machado quero também passar a palavra e ouvir antes porém dizer que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara de Santa Maria canal aberto então ela é importante também porque todo mundo está quem não está aqui vai estar acompanhando quero ver uma saudação também do nosso reitor Paulo Burman agradeço a a presença e lhe passo a palavra uma saudação inicial nosso reitor boa tarde senhoras e senhores quero saudar aí o deputado Valdeci Oliveira como coordenador dessa mesa e aos demais autoridades que estão aqui presentes com muita satisfação atendemos a esse convite porque a Universidade Federal de Santa Maria tem também um interesse estratégico na duplicação desta rodovia nós falamos de uma logística de pessoas nós falamos de uma logística de cargas nós fazemos uma logística que interfere diretamente na economia de Santa Maria e da região por todo o trajeto onde por onde deve passar essa duplicação da rodovia nós temos absoluta convicção de que representa sem dúvida nenhuma uma forte alavanca para o desenvolvimento destas regiões nós falamos de eventos que deixam de acontecer em Santa Maria por conta exatamente dessa dificuldade de acesso várias personalidades do meio acadêmico por exemplo quando se trata de fazer o deslocamento de Porto Alegre para Santa Maria muitos deles torcem o nariz e colocam sempre uma dificuldade com razão muitas pessoas que prezam pela segurança prezam pela agilidade no transporte acabam por vezes rejeitando o convite para estarem aqui conosco e nós falamos de eventos que movimentam a cidade mil pessoas duas mil pessoas três mil pessoas que movimentam a economia da cidade que movimentam sobretudo o desenvolvimento da nossa região nós falamos sobretudo e antes de qualquer coisa quando se fala de mobilidade de pessoas na questão da segurança desse transporte de pessoas como isso acontece como isto dinamiza o processo envolvendo a mobilidade das pessoas esse é um assunto que flui e se discute em todos os meios em todos os espaços hoje então Santa Maria está no centro do estado do Rio Grande do Sul é estratégico em relação a fronteira com a Argentina e Uruguai especialmente e a estratégica em relação a nossa vinculação com a capital do estado também como um centro de decisão política técnica comercial vinculado por natureza com a capital do estado essa distância de 300 quilômetros que temos em relação a Porto Alegre coloca por incrível que pareça mesmo nesse cenário de fluxo de comunicação virtual e tudo mais um fator dificultador em todas essas relações que nós estabelecemos seja na mobilidade de cargas na mobilidade de pessoas na realização de eventos nós agora senhoras e senhores estamos tratando com um conjunto de lideranças de Santa Maria da região de egressos da universidade que estão espalhados pelo país e pelo mundo na criação em Santa Maria junto à Universidade Federal de Santa Maria de um colo de agrotecnologia sem uma logística adequada não há dúvida que nós vamos ter dificuldades grandes em atrair empreendimentos investimentos e facilitar independente do tamanho do negócio envolvido na agrotecnologia seja do nosso pequeno médio ou grande produtor uma dificuldade que está sem dúvida nenhuma criando já os primeiros entraves nas discussões iniciais desse polo de agrotecnologia a universidade tem uma potencialidade muito grande tem expertise tem conhecimento tem pesquisa tem pessoas que estão dispostas a trabalhar nesse campo então nós entendemos que se trata sem dúvida nenhuma de um de um grande empreendimento a duplicação dessa rodovia um grande investimento público na duplicação dessa rodovia que vai oferecer os resultados que toda a região espera em termos de segurança em termos de economia em termos de conforto para os usuários da rodovia não vamos esquecer que nós estamos para ter o fechamento do anel de tráfego de dados através da rede comep que é uma luta antiga de Santa Maria e da região da universidade que vai colocar Santa Maria de fato no cenário nacional e internacional no tráfego de dados tão importante hoje como estratégia de desenvolvimento para qualquer região para qualquer município para qualquer país o fechamento da rede comep associado com o fechamento do anel da rede comep associado com a duplicação a melhoria da logística para Santa Maria não temos a menor dúvida que representam um grande fator de desenvolvimento e nesse sentido a Universidade Federal Santa Maria apoia está disposta a participar nem poderia ser diferente de projetos desta ordem dessa grandeza muito obrigado pela oportunidade de estar aqui obrigado professor Paulo Burma quero saudar também a presença aqui do presidente da Câmara de Vereadores de São João do Polesne o Milvo Visoto obrigado pela presença na verdade a partir de agora a gente vai abrir para um primeiro momento o Cípio da IGR depois o Paulo de Tarso do Daia e a partir dessas duas falas a gente vai abrir também para além daqueles da mesa que quiserem logicamente escrever para ir ampliando essa discussão logicamente que nós não temos aqui nenhum poder de implementação de mudanças agora a ideia da audiência pública é nós construir todas as ideias que porventura forem sendo constituídas aqui todas serão documentadas os documentos que aqui serão entregues também serão levados para a audiência pública do dia 6 que é a audiência do governo do estado aqui eu digo como eu falei na abertura esta audiência pública ela tem praticamente a sua característica fundamental é a preparação para esta audiência que é a audiência oficial do governo do estado então a gente vai abrir logicamente para as falas mesmo aqueles que não tiverem nada escrito e que quiserem contribuir nós vamos fazer de todas a audiência aqui um documento que será logicamente elaborado pela nossa assessoria da comissão de assuntos municipais que aqui está da assembleia e encaminhado na audiência do dia 6 juntamente com vocês comigo com o Riesgo e outros mais também quero pedir desculpa pela pela voz da Taquara aqui eu faço uma semana que eu estou com uma gripezinha me incomodando e cada vez que eu venho aqui a terceira vez já em 7 dias piora a infusão do ar-condicionado aqui então não tem problema piora a infusão do ar-condicionado eu vou passar então a palavra agora ao Cipio que é o engenheiro da IGR se tu quiser Cipio de repente usar ali também tranquilo aí mesmo fica à vontade você está à disposição com o tempo que for necessário saudações ao deputado Valdeci de Oliveira que está coordenando essa audiência pública demais membros e participantes nesta casa A EGR ela tem 150 km de rodovia pedagiada entre Itabaí e Paraíso do Sul em pista simples e a EGR ela foi desenvolvendo esses 4 anos passados o que ela pôde fazer em termos de manutenção mais 4,6 km de duplicação em Santa Cruz a rodovia em termos de estrutura principalmente entre Itabaí e Santa Cruz ela praticamente o que existe é a camada de asfalto a parte de baixo ela simplesmente não resiste mais aos esforços dos veículos com excesso de peso bom o que nós temos na casa na EGR nós temos um projeto de restauração já elaborado nós temos um financiamento de 50 milhões de dólares no Fomplata no banco Fomplata mas nós não temos condições de pegar esse dinheiro enquanto o estado do Rio Grande do Sul não tiver condições de assinar a fiança para esse financiamento também nós temos um projeto de ampliação de capacidade entre Venâncio Aires e Santa Cruz que seria essa ampliação de capacidade uma coisa realista que seria fazer uma terceira pista no sentido onde o fluxo é maior e com isso aumenta a velocidade da viagem e diminui o risco de acidentes é uma coisa realista a duplicação dessa rodovia o nosso orçamento é de 1 bilhão e 200 milhões de reais até Santa Maria então é uma situação que o estado do Rio Grande do Sul dificilmente vai poder fazer essa rodovia com velocidade o governo do estado ele está propondo a privatização mas a EGR ela continua mobilizada no trecho e se houver o insucesso dessa privatização certamente nós vamos continuar intervindo com melhoramentos e ampliação de capacidades que é o que o recurso do pedágio nos concede é isso por enquanto obrigado Cípio vou ouvir também o Paulo de Tarso e o Dair tem muito conhecimento de todo esse trabalho aí da 287 queria agradecer também a presença aqui Paulo e passo a palavra também para o tempo que for necessário e na palavra do Paulo o pessoal pode já levantando o braço para nós ir conversando aí já Boa tarde a todos minha saudação ao deputado Valdeci Oliveira e já quero de antemão parabenizar pelo pelo evento da audiência pública acredito até que na próxima audiência pública teremos uma condição muito mais importante né a partir desse debate que nós vamos fazer hoje vamos ter realmente um 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 aí de assuntos com um encaminhamento muito mais adiantado minha saudação aos demais membros da mesa e e a todos os presentes bom dentro do que falou o colega Milton Sipio da EGR no caso do Dair da 287 nós temos o trecho que ele compreende do entroncamento com a RS 502 chamado trevo da contenda que é exatamente onde termina a concessão da EGR e inicia o trecho do Dair e que vem até o trevo do do aeroporto de Santa Maria e inclusive um comentário que eu queria fazer aqui que talvez um dos assuntos desse dessa audiência pública de hoje seria além da duplicação desse trecho da 287 que inclusive atualmente está todo ele em obras do programa crema está a restauração de toda essa extensão que que está dentro do do no sistema rodoviário estadual como pertencente ao Dair da da 4ta SR Santa Maria também de repente nós debatermos aqui a inclusão e por que não do outro trecho da 287 que agora é estadual que também é RSC 287 que é do trevo do aeroporto até o viaduto de entroncamento com a BR 158 e eu diria também por que não pensarmos na inclusão da 509 nesse contexto todo de duplicação já que são dois acessos importantes de Santa Maria e que nas últimas décadas sofreram no caso da 287 a construção algumas décadas e no caso da 509 que já é um pouco mais antiga um primeiro trecho duplicado e agora praticamente finalizado o segundo trecho duplicado e que daqui para frente vai ter que ter manutenção vai ter que ter uma série de procedimentos e acompanhamento monitoramento etc e esse trecho que está da 509 já praticamente todo ele urbanizado e o trecho da chamada faixa nova 287 já com avançada urbanização então acredito eu que nós possamos também discutir esses outros dois segmentos importantes para Santa Maria que são a 287 a faixa nova e a 509 da minha parte era isso Obrigado Paulo eu queria então a partir de agora eu acho que além de tem uma coisa que toda as entrevistas que a gente acabou dando hoje na cidade na região principalmente na região e ontem perguntavam qual era o centro da nossa audiência pública eu dizia duas questões primeiro que era um pouco do que eu percebia que era exatamente tirar daqui um entendimento que eu acho que é consenso da inclusão dos nove quilômetros que ficaram faltando digamos assim da 287 que é do trevo da 509 até o trevo da 158 eu acho que isso é uma coisa inclusive a CACISM vai apresentar daqui um pouco um documento mais elaborado sobre essa questão que eu acho que é importante para a gente apresentar no dia 6 e logicamente que tem algumas questões a gente vai abrir agora que possivelmente nós não tenhamos resposta aqui porque na verdade o governo do estado como não tem aqui a sua representação oficial das duas secretarias que é de transporte e a CEPLAG que são as duas que estão tratando desse tema mas mesmo aqueles questionamentos que aqui foram levantados que a gente não pode poderá não ter resposta nós vamos logicamente também encaminhar como resolução ou decisão dessa audiência para que o governo possa trazer já as respostas no dia 6 eu acho que isso é importante deixar claro para que a gente possa compreender um pouco o objetivo da audiência pública está escrito aqui já e a partir de agora é 3 minutos o vereador Falcão de Faxinal de Soturno fala ali naquele microfone e depois o vereador Luciano Guerra que está aqui na mesa fala daqui da mesa 3 minutos também o vereador Falcão depois o vereador Luciano Guerra saudando deputado Valdeci demais autoridades na mesa e a todos os presentes nessa audiência nós estamos falando de uma obra de enorme necessidade e importância não apenas para a região central do estado mas creio que já foi falado abrangendo também a nossa fronteira e isso eleva o número de pessoas que poderão que poderão ser beneficiadas a casa do milhão no entanto muito vai ser discutido né sobre o pedágio sobre a forma de concessão mas eu só queria trazer aqui deputado para que essa frente parlamentar pudesse trabalhar uma sugestão simples né mas de suma importância para um pedacinho pequeno desses interesses amplos que estão envolvidos nessa duplicação da RS 287 todos nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul está em penúria financeiramente aliás não é só o Rio Grande do Sul muitos estados e a solução para isso passa por uma reforma tributária que vem se falando há muito tempo e que até agora nada aconteceu quando enquanto não acontecer a nossa situação a nossa realidade será essa de hoje entra governo e sai governo buscando formas de amanhear o problema mas não solucionar então não é só a duplicação da RS 287 que deve importar principalmente para a nossa região da quarta colônia lutamos há mais de 40 anos para termos acesso asfáltico temos lá a RS 149 e a RS 348 no entanto essas rodovias precisam de manutenção e manutenção permanente na duplicação da RS 287 quando dá cedência para a empresa ganhadora poderia constar a exigência um minuto de que os pedágios cobrados parte dos pedágios cobrados servissem também para manutenção dos trechos da RS 149 e 348 nada mais justo nós somos afluentes desse grande rio que é 287 e se os afluentes vão mal o grande rio também sobe com isso obrigado obrigado Falcão vereador Luciano Guerra por três minutos e logo depois o Rodrigo Décimo boa tarde deputado Valdeci Giuseppe nossos deputados aqui de Santa Maria e ao nosso Sérgio Sequin vice-prefeito representando o nosso prefeito em nome deles eu cumprimento todas as demais autoridades aqui já mencionadas acho que da importância primeiro desta audiência pública aonde a gente possa levantar algumas preocupações algumas informações que talvez não estejam ainda neste projeto e que ainda é dúvida para muitos de nós e nós aqui na Câmara de Vereadores então criamos também esta comissão que representamos Santa Maria aonde possamos trabalhar junto com esta frente parlamentar da Assembleia e Prefeitura Municipal mas tem uma questão que eu acho que é uma luta de todos nós principalmente santamarienses nosso caro reitor que é sim a inclusão da nossa querida faixa nova de Camobi do tamanho desta obra o que vai representar para a nossa cidade não dá para nós não incluirmos menos de oito quilômetros neste projeto aonde nós temos a nossa principal universidade aqui não só de Santa Maria mas é uma universidade federal aonde é um fluxo muito grande diariamente de veículos então nossa grande luta sim é para que possamos deputados incluir no projeto esses menos de oito quilômetros também há muitas dúvidas também sobre o tipo de modelagem Sérgio Sequin e aí a gente sabe que pelo projeto o pedágio será instalado ali no quilômetro 214 eu estou quatro quilômetros para cá do pedágio moro próximo na 287 mas sei o falcão do grande fluxo de pessoas da quarta colônia que diariamente se deslocam para Santa Maria que trabalham aqui como é que vai ser esse pedágio estas pessoas que diariamente vão passar por esse pedágio vão ter que pagar o pedágio duas vezes na ida e volta ou nós vamos ter exemplos de alguns locais que a gente buscou que aonde está o pedágio instalado do município os veículos emplacados nesses municípios ficam isento do pagamento estas são muitas das dúvidas ainda que nós temos bom aí tem outras questões por exemplo técnica que me chama atenção quanto a questão também de retorno nós temos aqui pelo projeto a rótula ali o trevo do santuário e depois só o outro acesso de retorno no trevo de acesso para Silveira Martins por aqui pelo projeto que nós acompanhamos no meio do caminho nós temos uma escola escola major Tancredo Pena de Moraes também que é localizado na Palma que não terá nenhum outro acesso por esse projeto a não ser fazendo retorno nesses dois pontos então acho que são muitas dúvidas que a gente precisa conforme está aqui no projeto no quilômetro 213 e o outro segundo retorno no quilômetro 224 eu acho que são muitas dúvidas que a gente vai ter que aos poucos a gente ir clareando e eu acho que é importante este primeiro momento desta audiência pública onde cada um de nós possamos levar as nossas preocupações e posteriormente também nesta audiência oficial do governo do estado que a gente possa também se manifestar e levar esta preocupação que não é minha não é só de nós aqui mas é da população santamarente de toda a região nos preocupa muito com relação também ao tempo aonde pelo projeto aqui inicial seria cinco anos na parte urbana e os outros poderá levar até dez mas a gente sabe e eu espero que é esta obra seja diferencial de muitas outras tantas que a gente vê por aí mas se nós levarmos o tempo que levamos para a duplicação da 509 creio que eu não sei se eu vou utilizar usufruir dessa duplicação espero que não reitor nós temos que ter pensamento positivo e a grande força de todos nós aqui as nossas forças lutarmos para que se cumpra assim os prazos muito obrigado obrigado vereador Luciano Guerra Rodrigo décimo por favor Rodrigo vai usar a tribuna para ir treinando caro deputado Valdeci novamente a minha saudação e a toda a mesa objetivando já nas nossas questões relativas a 287 reforço que eu acho que é a nossa pauta principal e a nossa bandeira aqui da região central que é a inclusão da nossa faixa nova de camobina no trecho que será concedido incluir na concessão da 287 pelas razões de alguma forma que eu já expus aqui que nós imaginamos que todo um fluxo importante de veículos vindo da fronteira oeste do estado optará por esta rodovia e com isto haverá necessidade desta duplicação porque senão vai haver naturalmente um gargalo porque a 509 a faixa velha não vai absorver todo esse fluxo de veículos que nós imaginamos e isso para a própria rodovia esse aumento de fluxo para a própria rodovia ela é positiva devido a sua viabilidade econômica quer dizer que quanto mais veículos passar pela rodovia quanto mais veículos passar pelos pedágios sem dúvida nenhuma a concessionária irá se beneficiar e pelo modelo pelo estudo apresentado a comunidade também irá se beneficiar porque havendo um incremento de fluxo as obras poderão ser ter um prazo reduzido desde logicamente se compensado financeiramente se tiver um fluxo maior de recursos as obras poderão ser antecipadas ou passado os 11 anos que está previsto para o período de obras poderá até haver uma redução do preço do pedágio em função do aumento de fluxo então é importante para a concessionária e para a comunidade que essa rodovia tenha um fluxo adequado logicamente compatível com a sua duplicação outra questão que nós gostaríamos de levantar para para estudo e possível viabilidade nessa concessão é do uso das terceiras faixas como o vereador Luciano Guerra comentou nós teremos um lapso de tempo de 11 anos para toda a duplicação da rodovia se nós conseguirmos incluir na fase de projeto a possibilidade de termos terceiras faixas desde que essas terceiras faixas posteriormente sejam usadas na duplicação seria um ganho logicamente que nessa fase de projeto os engenheiros teriam a possibilidade de avaliar os trechos que haveria essa necessidade trechos em aclive de longa extensão etc permitindo assim ultrapassagens mais seguras nesses trechos outra questão também que seria importante ser levantado nessa fase de projeto é a questão da velocidade hoje nas rodovias mesmo de forma simples a velocidade limite de 80 km por hora raramente é respeitada até porque os veículos de hoje a própria rodovia oferece condições para poder implementar uma velocidade um pouco maior nós poderíamos já nesta fase de projeto prever uma velocidade quem sabe de 110 100 km por hora para veículos de passeio logicamente que isso prevendo previsto no projeto com raios de curva um pouco mais amplos que pudessem permitir que com segurança pudéssemos fazer uma viagem num lapso de tempo um pouco menor do que uma rodovia simples ou mesmo uma duplicada com velocidade limitada são questões a serem trazidas quero também me somar à preocupação do prefeito André Rossato quando fala das questões dos pedágios sem dúvida nenhuma os pedágios devem sim ser analisados de uma forma bastante criteriosa porém eu traria aqui algumas alguns motivos porque o pedágio que nós imaginamos que vai isso aí agora é uma suposição que nós imaginamos que vai ser cobrado baseado na concessão da 386 que foi feita recentemente que houve um percentual de deságio de alguma forma significativa hoje o projeto estudo do governo do estado prevê que o pedágio seja de R$ 5,93 nós imaginamos que o pedágio vai estar na faixa dos R$ 4,50 dos R$ 4,30 bom isso aí é baseado no que aconteceu em outras praças não quer dizer que vai acontecer nessa mas nós estamos trabalhando com essa hipótese então nós teremos a possibilidade de ter nos cinco pedágios que vão ser cobrados a partir do segundo ano da concessão porque nos dois primeiros o pedágio vai ser um pedágio reduzido o pedágio da licitação da concessão porém somente nas duas praças existentes as outras três praças que irão se somar só serão cobrados a partir do segundo ano nós teremos um custo em torno de R$ 21,50 a R$ 25 no máximo nessas três praças se comparado com a situação atual de R$ 14 logicamente usando toda a extensão da rodovia e hoje passando pelos dois pedágios nós teríamos um incremento de mais ou menos R$ 7 R$ 8 R$ 10 para uma rodovia duplicada oferecendo todos os quesitos de segurança como ambulâncias e guinchos tendo a condição ainda de pela condição de ser duplicada oferecer uma economia de combustível porque as ultrapassagens serão feitas em condições mais tranquilas e não necessário fazer a ultrapassagem usando uma faixa de mão contrária logicamente acelerando mais o carro e tendo todas as questões por ser uma rodovia concedida logicamente irá ser cobrado a questão da manutenção da rodovia fazendo com que as manutenções de veículos também sejam minimizadas e entre outras situações que nós teremos como vantagem a duplicação vejo também com muito bons olhos o que foi trazido por alguém aqui da mesa da possibilidade de se fazer conselhos comunitários acho bastante positivo porque aí nós teremos condições de acompanhar de forma mais próxima todos os andamentos como o deputado Valdeci comentou nós temos um documento aqui e eu gostaria de público fazer um agradecimento ao Luiz Flores que é o nosso colega de diretoria da CACISME e que nos ajudou na elaboração desse documento dele entregar então esse documento o deputado Valdeci para que possa compor o rol de demais documentos que será entregue na nossa audiência pública do dia 6 eu sei que também várias outras entidades aqui de Santa Maria capitaneadas e coordenadas pelo foro das entidades estão preparando também documentos similares para poder ser oferecido nessa oportunidade era isso então muito obrigado obrigado Rodrigo recebo então aqui o documento para nós botar junto com os demais obrigado Rodrigo Décimo presidente da CACISME Paulinho Salermo depois o prefeito Maneco vou falar daqui mesmo vou ser breve porque acaba se tornando repetitivo algumas questões mas em relação aos municípios da região representando aqui a M Centro eu volto a frisar da importância da duplicação do entendimento de todos nós que precisamos pelo fluxo que é cada vez mais intenso na rodovia do uso dela não só pela nossa região aquilo tudo que falei anteriormente também de todo esse fluxo que vem aí da região de Santiago do Vale de Aguari que utiliza a 287 como meio de locomoção até a capital mas são algumas dúvidas que são as seguintes uma delas o Falcão colocou a questão de poder incluir a manutenção da 149 da 348 em termos de Quarta Colônia nesse sentido dentro da responsabilidade claro que isso tudo tem que ver a questão dos custos a questão também de quem anda diariamente pela rodovia que tem esse fluxo de trabalho de trabalhar em Santa Maria morar na região da Quarta Colônia que nós sabemos que são muitas pessoas que utilizam diariamente se elas pagam se não pagam se pagam só a ida ou só a um e a questão do número de pedágios se realmente há necessidade dos cinco pedágios eu acho que pelo que a gente conversou entre os prefeitos e viu é mais ou menos nesse sentido a nossa colaboração agora neste momento obrigado prefeito desculpa e a inclusão da faixa nova com certeza porque ela passou novamente a fazer parte da RSC 287 eu acho que no momento de elaborar o projeto pelo que nós conversávamos aqui ela ainda estava como federal a responsabilidade dela e ela retornou há pouco tempo para a responsabilidade do Estado então eu acho que isso também é importantíssimo prefeito Maneco de Itacoari muito obrigado pela presença quase chegando no final da rodovia na outra ponta está com a palavra 3, 4 minutos por favor boa tarde deputado Valdeci que teu nome já cumprimentar toda a mesa todos os colegas especialmente os colegas prefeitos e vice-prefeitos que estão acompanhando aqui essa audiência eu acho que primeiro não se trata aqui de ser a favor ou contra hospedagem acho que a concessão praticamente está dada todos nós concordamos que ela é necessária situação do Estado etc mas nós enquanto lideranças e representantes nas nossas comunidades também não dá para dar um check para que se faça uma concessão sem o devido critério e aí para isso algumas coisas nos preocupam e muito começando pelas próprias audiências públicas que não dá deputado Valdeci para a gente discutir um contrato de 30 anos com um valor enorme uma obra dessa importância para todos nós em apenas uma audiência pública acho que esse é o primeiro ponto porque é uma questão de esclarecimento inclusive para a gente poder nas nossas comunidades poder fazer esclarecimento a defesa etc acho que o primeiro ponto é necessário sim mais audiências públicas com o projeto sendo apresentado e a gente pudendo então debater com o governo do Estado o projeto em si acho que esse é o primeiro ponto o segundo ponto que causa preocupação e para todos que conhecem a rodovia o vereador já comentou aqui que mora perto de uma possível praça também é a circulação dos veículos das comunidades locais lá em Itacoari a praça vai ficar vai dividir o meu interior no meio e ali as pessoas circulam para levar o filho na creche para ir no mercado atravessa a faixa o dia todo enfim a gente tem que debater esse tema junto com isso qual é o impacto econômico que isso vai ter nas comunidades locais e junto com isso também o Estado esclarecer para nós qual foi a fórmula para fazer o cálculo da tarifa na medida em que nós vamos ter pela previsão do projeto uma praça aí é praticamente a cada 40 50 quilômetros a gente precisa saber como é que foi feito o cálculo para chegar a esse valor da tarifa segundo acho que é já outros comentaram mas para ressaltar é de fundamental importância e acho que nós não podemos abrir mão disso que é um conselho o nome que se reda enfim mas a comunidade a sociedade civil organizada tem que ter um poder de fiscalização porque é um contrato de 30 anos não é e nós aqui no Rio Grande do Sul nós já passamos por uma experiência ruim de pedágios ali no Vale do Taquarim fazendo a Vila Nova nós tínhamos um pedágio que foi concedido e que a experiência foi horrível porque não previa obra nenhuma etc etc então acho que isso é fundamental e tem que ser uma exigência nossa poder participar na medida em que esse processo se alonga por 30 anos e provavelmente vai ter uma cláusula de possível renovação por mais 30 isso é natural em contratos então periga ser não 30 periga isso se estender para 60 anos e eu quero aqui também para finalizar lamentar que esse debate nosso a gente não ter participado da construção desse processo do projeto pelo que eu vi aqui um trechinho de 8 quilômetros fundamental para a cidade de Santa Maria que é a principal de todo o trecho do contrato e que não foi incluído no projeto num projeto dessa dimensão e assim ontem e ontem eu tentei estudar o calhamaço lá que é o projeto são quase 500 páginas não sei quem olhou lá no site do governo do estado é impossível entender tem que ser um engenheiro formado é impossível entender então a gente precisa de esclarecimentos acho que por isso a razão aqui inicial nossa tem que ser de exigir pelo menos mais duas ou três audiências públicas que a cada uma delas a gente possa esclarecer uma dúvida a mais para a gente poder ser parceiro do governo do estado em algo que está dado e a gente tem que participar então parabenizar aqui a frente parlamentar pela realização dessas das próximas duas audiências que vão ter e que a partir dela o governo do estado também possa vir para o diálogo se abrir ao debate estender as audiências um pouco mais para que a gente possa ter oportunidade de construir um projeto que seja bom para toda 287 para todo o estado do Rio Grande do Sul porque vai atingir diretamente tanto positivamente com as obras de duplicação mas também tem os aspectos negativos da situação econômica da região que a gente tem que debater e poder a hora que o edital for publicado a gente ter certeza de que estamos fazendo um bom negócio para o cidadão gaúcho e para os nossos municípios muito obrigado 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 prefeito Maneco deputado Riesgo por favor você tem até 5 minutos muito obrigado queria falar um pouco mais agora sobre o mérito da questão sobre a duplicação em si existe uma um entendimento popular e eu tinha esse entendimento até um pouco tempo atrás até eu estudar isso na graduação em direito que nós às vezes acreditamos que os impostos principalmente o IPVA ele deve ir diretamente para algum tipo de manutenção de rodovia e não sei quando que isso começou a surgir essa movimentação começou a surgir que eu fui ensinado quando era criança que o IPVA era para consertar a rua isso era uma coisa que era consenso e depois quando fui ficando mais velho todo mundo falava não a gente paga IPVA e as ruas estão quebradas são esburacadas etc e eu até me surpreendi que não foi comentado sobre isso aqui porque isso é uma coisa que a gente entende que na verdade está errado juridicamente falando o IPVA ele não tem como ele é um imposto ele não tem que ser obrigatoriamente investido em rodovia não tem que ser obrigatoriamente investido em tapa-buraco etc assim como qualquer outro tipo de imposto e até achei até achei importante colocar isso aqui porque às vezes a gente pensa isso não a gente paga IPVA etc e não está consertando mas na realidade não como o estado está com uma situação econômica tão ruim tão ruim tão terrível o IPVA que a gente está pagando ele está sendo destinado para pagar fora de pagamento para pagar funcionário para pagar questões de funcionalismo do estado porque o estado não tem como colocar dinheiro de outra área e isso aí já fica uma imensa crítica ao IPVA então por que afinal a gente está pagando IPVA se o IPVA ele é cobrado sobre o valor do veículo se no final das contas ele não é utilizado para consertar a rodovia enfim só fica o questionamento no ar para a gente ter essa ciência de que IPVA não necessariamente é utilizado para tapar buraco que é algo estranho mas no fim das contas é assim diferente das taxas por exemplo uma taxa de iluminação pública ele tem que ir para a iluminação pública uma taxa de esgoto tem que ir para o esgoto e assim por diante essas são as diferenças tributárias que eu acho que é interessante a gente mencionar e eu acredito que como o estado está numa situação tão ruim financeiramente a gente não tem outra solução que não seja a parceria público-privada não tem como o governo do estado não tem esse dinheiro o governo do estado não tem dinheiro nem para pagar suas contas correntes não tem como a gente fazer uma duplicação com dinheiro do estado então a única solução que sobrou para nós é a PPP não tem como fazer de outra maneira eu queria fazer um comentário o pessoal da EGR comentou que era privatização da rodovia não é uma privatização é uma concessão da rodovia ela continua pública mas o ente privado utiliza e administra por um tempo depois ou se renova a concessão ou volta para o ente público não vai ser privatizada não vai ser vendida a rodovia só para deixar isso claro e eu queria mencionar também a questão do contrato nós estamos discutindo agora a possibilidade de se fazer um contrato de parceria público privada então ainda está em aberto muitas das questões por isso que é importante esse tipo de audiência pública aqui para a gente trazer as nossas demandas e nós cobrarmos o governo para fazer da maneira que a gente quer por exemplo o valor do pedágio o governo prevê que possa chegar até no máximo 5,90 mas a gente espera e a própria Cassis me trouxe os dados aqui que espera que seja um pouco mais baixo que seja 4,20 4,30 4,50 o limite que o governo colocou é 5,90 então a gente também não pode achar que é algo estanque algo fixo algo já pronto que não pode ser alterado então eu acho que a gente tem que trazer esses pontos e também eu acredito que essa audiência aqui o principal dela como o próprio deputado Valdeci falou é nós colocarmos as nossas questões o que nós queremos e nós levarmos isso para a próxima audiência já pronto já estabelecido eu acho que já temos consenso na questão da inclusão da faixa nova isso é consenso acredito que a gente pode colocar já como encaminhamento dessa audiência que nós queremos a inclusão da faixa nova porque não faz absolutamente sentido nenhum vocês imaginam a gente pega a rodovia lá em Porto Alegre lá na região metropolitana vem até Santa Maria e quem quiser se deslocar até a fronteira quiser se deslocar até as regiões antes ali da fronteira acaba que tranca tudo aqui em Santa Maria se não duplicar ali então não vai fazer sentido nenhum tu duplica até um pedaço chega aqui tranca tudo Santa Maria vai ficar com trânsito terrível como já é e acaba trancando tudo aqui não tem nem como tu passar por fora porque essas rodovias que eram antigamente por fora da cidade hoje em dia já se tornaram parte interna da cidade então não tem por onde fugir então não faz absolutamente sentido nenhum não incluir isso aí então acredito que já é ponto estabelecido e a questão das comunidades que atravessam diariamente esse pedágio acho que é interessante a gente colocar também como questionamento para o governo porque existem casos de pessoas que cidades que as pessoas tem que fazer esse deslocamento diário acho que é importante sim colocar esse tipo de questão porque seria também penalizar demais alguma comunidade por conta disso acho que é uma pergunta que é razoável de se fazer enfim era isso que eu tinha para colocar agora nesse momento a questão do IPVA acho que é bem importante porque é um dos impostos mais odiados pela população eu inclusive sou uma pessoa que não gosto do IPVA acho que ele não faz sentido nenhum acho que ele é um absurdo e vem com uma ideia um entendimento popular de que ele é utilizado para alguma coisa mas ele não é então que se coloque que se faça um imposto em outra área não cobrar num veículo de uma pessoa que compra o veículo tem que pagar a porcentagem do valor do veículo isso eu acho um absurdo mas a gente deixa essa discussão para outra linha só que ele não vai ser utilizado para tapar buraco nem para fazer a duplicação então é bom comentar sobre isso né Valdeci enfim se eu tiver algo mais a acrescentar no futuro eu peço a palavra de novo mas acredito que a nossa linha está muito boa aqui construir algo apresentar na próxima semana e aí ali a gente cobra bastante o governo para fazer o que a gente quer seja feito obrigado deputado Riesgo está aberto o vereador Daniel Diniz três minutos depois o vereador Breno e o Wilson Trapp Wilton eu sempre erro pessoal que for da tribuna só diz o nome da cidade para a gente poder a gente está tudo gravando também para a gente poder depois fazer os nossos documentos e as nossas atas o vereador Daniel por favor obrigado boa tarde deputado Valdeci Oliveira boa tarde deputado Riesgo autoridades aqui presente nosso vice-prefeito Sérgio Sequin nosso reitor demais autoridades que fazem parte da mesa já mencionadas pelo protocolo comunidade aqui presente o tema é extremamente técnico mas a decisão é completamente política e o vereador Luciano Guerra vereador Adhemar Poço Bom e o vereador César Guém fazem parte de uma comissão especial que representam os 21 vereadores da Câmara de Santa Maria e eu quero puxar um pouco o assado para a pauta da duplicação da faixa nova talvez algumas pessoas de fora prefeito Mareco não tenho conhecimento da necessidade e da gravidade hoje da importância de incluirmos este trecho neste projeto do governo do estado são números importantes que a nossa comissão acredito que vai levantar vice-prefeito Sérgio Sequin são em torno acredito eu que 10 novos loteamentos que estão nesta área de expansão pelo plano diretor deputados é a área que mais vai se desenvolver nos próximos 10 anos a nossa cidade de Santa Maria em torno para a região sul eu citei aqui anotei aqui os mais antigos conjuntos habitacionais Giacomo João Luiz Poçobon Amaringá que são antigos mas anotei aqui também alguns populares que foram construídos de 2001 para cá Habitar Brasil Zilda Arnes Dom Ivo e Leonel Brizola fora os 4 ou 5 particulares que já estão tramitando na prefeitura e também já passaram pela aprovação da Câmara de Vereadores isso significa reitor que em torno de quase 10 mil famílias estarão habitando neste trecho a mais do que as pessoas já existentes nos bairros São José Camubi e Serrito que passam pela 287 mas números importantes que tem que ficar registrado nessa audiência pública é o número de carros que acessam a nossa universidade que hoje ultrapassa reitor Marionaldo os 10 mil carros por dia só para acessar a nossa universidade só para acessar a nossa universidade em horário de pico autoridades prefeitos nossos amigos e lideranças esse número multiplica para 20 mil carros e são números já acredito eu que ultrapassados vão falar e vão dizer mas vocês ganharam uma duplicação recentemente a 509 ora amigos e amigas esse projeto era para estar pronto há 40 anos há 40 anos 40 anos atrás então prefeito aliás deputado Valdeci Oliveira deputado riesgo autoridades aqui presentes é muito importante nós nos darmos as mãos nos ajudarmos a fortalecer a luta do prefeito Jorge Poço bom do vice-prefeito Sérgio Sequim e demais lideranças que também vão precisar da força de Santa Maria essa luta não é só do município essa luta é de todos nós Santa Maria precisa sim incluir a duplicação da faixa nova que liga ali o entroncamento com a universidade até o viaduto aqui da Pedro Pereira portanto eu deixo esse manifesto aqui sou morador da região sou vereador de toda a cidade de Santa Maria mas nós precisamos defender e lutar pela duplicação desse trecho muito obrigado pela atenção de todos obrigado vereador Daniel Diniz vereador Breno alô depois o Wilton Trapp Trapp quero cumprimentar a todos quero cumprimentar a mesa deputado Valdeci grande amigo de vários anos parabenizar em primeiro lugar esse trabalho da Assembleia que é função do Poder Legislativo tanto dos vereadores como dos deputados a gente agradece essa iniciativa e já de antemão reiterar as palavras do prefeito que falou muito bem aqui que deveria ser mais discutido em audiências públicas esse tema quero dizer que talvez esta audiência pública deputado Valdeci seja histórica tanto para Santa Maria como para toda a nossa região quarta colônia e os municípios porque ela vem debater um assunto da questão da mobilidade urbana que cada vez mais é importante em todos os lugares tanto do nosso país como do mundo uma preocupação muito grande tanto dos poderes como também da questão de prevenir acidentes é uma questão econômica também senhores e senhoras aqui presentes quero agradecer aos meus colegas vereadores de Paraíso prefeito Arthur todos que vieram aqui hoje reiterar e ser solidário com essas questões nós Paraíso do Sul como a maior parte dos nossos municípios pequenos dependem de Santa Maria então somos solidários a duplicação desse trecho desses oito nove quilômetros que nós também utilizamos e gostaríamos de também reiterar essa ideia muito bem mencionada de ter os conselhos locais para debater assuntos locais como nós Paraíso temos esta questão que provavelmente era um pedágio no quilômetro um sete sete vamos dividir o município então gostaríamos de reiterar através de um documento para que no dia 6 possa ser debatido seriamente essa questão de isentar placas dos municípios locais que eu acho que isso vai prejudicar muitas localidades senhor deputado isso é um problema grave quero também reiterar a importância de manter a isenção deputado Valdeci dos veículos oficiais placas brancas hoje a EGR como empresa do governo não paga correto mas quando era Santa Cruz os rodovias os municípios pagavam e todos os serviços prestados pelas prefeituras é serviço para a população então não podemos pagar pedágio então isso eu gostaria que isso fosse também dado como sugestão a isenção de veículos oficiais placas brancas hoje Parais do Sul vem em torno de 4, 5 vezes Santa Maria vocês imaginem se nós tivermos que pagar pedágio o prefeito Arturo vai a loucura não é prefeito não tem como pagar pedágio e gostaria também de reiterar uma questão importante para a 4ª colônia aqui representada pelo vereador Falcão de no futuro fazer o acostamento da RS 149 da 348 porque hoje é um risco nós vivemos no município municípios lá são municípios colônia dependem da agricultura vários acidentes acontecem devido ao fato de não ter acostamento então que isso fosse incluído vereador Falcão nessa questão o acostamento da 149 e da 348 também para a importância da segurança e dizer parabéns a toda a região por essa iniciativa nós teremos muito trabalho e com certeza todos nós estaremos lá no dia 6 para que nós façam trabalho e por último cobrar principalmente deputado Valdeci a questão do custo-benefício hoje foi feito um trabalho de duplicação na 287 pelo programa Crema em 4 meses em Paraíso do Sul já tinha buraco na rodovia recuperada em 4 meses já tinha buraco então cobrei ao deputado Adolfo Brito que é seu colega na Assembleia a qualidade do material e principalmente a recuperação das nossas estradas do estado do Rio Grande do Sul somos solidários a tudo que foi pedido aqui e Paraíso do Sul é parceiro para a recuperação e duplicação desse trecho muito obrigado obrigado vereador Breno antes de passar para o Wilton eu espero que esta doidura de placas que ninguém sabe de onde vai ser um problema para identificar que o município é essa é uma outra questão para deixar um parênteses aqui como é que eu vou saber de onde que é o carro que vai passar no pedágio se as placas estão elas totalmente né e meia doidura total eu não sei o que vai acontecer é Wilton Trape Trape depois o Evandro Ber filho 3 minutos o Wilton 3 minutos um dia um dia o Valdeci vai acertar o meu nome eu eu representei os sindicatos dos docentes sedufism ao tempo da governadora Ieda Cruz no Duplica RS lá em Porto Alegre eu representei hoje eu não estou representando porque o sindicato não a diretoria não se reuniu para isso então eu vim como um usuário de rodovia e aí tem algumas questões eu acho que muito interessantes foram postas aqui vejam a qualidade em 3 minutos que cada um tem para colocar disseram muitas coisas muitas coisas foram ditas então essa essa proposição do Maneco e quem mais não me lembro desculpe de a gente fazer mais audiências e com tempo porque nenhum sujeito em um minuto como está previsto vai dizer alguma coisa tu não argumenta nada a gente não pode falar em um minuto tu não consegue enfim fazer um arrasoado tá essa é uma questão a segunda eu queria dizer que uma coisa que me preocupou em não sei se alguém leu isso em outubro de 2017 eu li no Correio do Povo lá em Venâncio Aires pena que eu não guardei isso uma pequena nota dizendo seguinte a EGR tem dinheiro em caixa para duplicar até Santa Cruz eu não sei se teria que tirar limpo essa questão porque se isso é verdade nós temos que pedir uma auditoria na EGR bom estou colocando isso uma coisa que eu li né outra a gente eu vou contar uma história aqui rápida quando se ampliou o aeroporto de Guarulhos para a Copa e para a Olimpíada o exército ganhou a licitação e entrou com mais duas empresas se não me engano duas ou três o orçamento o orçado foi 430 milhões de reais a obra foi entregue seis meses antes e a devolução do dinheiro foi de 150 milhões foram gastos 280 milhões isso para mim é responsabilidade onde o exército entra para fazer uma obra é obra de qualidade e é obra para sempre tem N exemplos pelo Brasil lá fora onde os batalhões rodoviários entraram para fazer as obras que até hoje elas são conservadas perfeitamente então isso é uma coisa que a gente tem que solicitar pedir a confidar sei lá como né porque o exército ele não participa de licitação é outra forma não sei como bom agora essa do IPVA arriesgo essa é interessante essa proposta tem que se discutir ali para frente outras coisas controle de peso dos caminhões a Tabai a Tabai Canoas ela foi destruída por uma empresa que botava 80 toneladas nos caminhões ela foi destruída simplesmente sem balança e sem controle de peso pela norma pela regra de cada caminhão cada tipo de caminhão nós não vamos ter estrada gente vai ter sempre e a aquaplanagem acontece aonde onde os caminhões passam e deixam o buraco asfalto mal feito e peso exagerado isso é fundamental vamos ver o que tem mais aqui bom apesar de tudo mais um minutinho mais um é eu acho que essa questão de diminuição que o Jerry falou e o Maneco também o número de pedágio o Diniz também falou o número de pedágio eu acho que 5 pedágio 42 quilômetros para um pedágio para cada 42 quilômetros é uma extorsão na minha opinião então eu acho que tem que estudar analisar muito bem essa questão outra por último valer se eu tenho mais uns segundos eu acho que vale a pena não só pedir mais audiências eu sugeriria que a população porque nós somos sujeitos que estamos sempre na frente temos uma presença seja da universidade vereador lideranças empresariais a gente está sempre aí para quando é convidado para esse tipo de coisa e a população então eu proponho que se faz se distribuam em todos esses municípios onde vai ter a duplicação urnas com tempo para a população apresentar sugestões e fazer as suas considerações é isso obrigado obrigado Wilton eu queria dizer antes do Evandro duas coisas primeiro de que até agora lógico ainda temos informação de apenas uma audiência oficial do governo do estado agora nós enquanto frente parlamentar aprovamos a comissão de assuntos municipais essas três hoje aqui dia 13 em santa cruz do sul e uma data que será definida em venençoares mas a frente parlamentar que eu faço parte que eu riesgo e tantos outros nós podemos fazer quantas audiências for necessária em qualquer município que nos provocarem independente de ser ou não aprovado pela comissão da casa ou seja por isso que é uma frente parlamentar que muitas vezes logicamente não vem talvez todas as autoridades que são importantes no debate mas se é necessário a gente vai logicamente pressionar e se assim vocês aqui entenderem qualquer uma qualquer outro podemos fazer audiências públicas nas comunidades pelo menos para esclarecer eu estou pedindo dados do governo mais detalhado acho que até agora a gente tem os documentos que estão no site que é um volume enorme difícil a maioria absolutamente tem temas técnicos que tem que ser um técnico para explicar eu acho que a audiência agora do dia 6 a minha ideia é que inclui a nossa assessoria faça um resumo para facilitar incluir que a gente possa passar os dados para nossas comunidades obrigado pela presença Evandro tu está com a palavra até 3 minutos boa tarde a todos boa tarde deputado Valdeci deputado Riesgo nosso reitor vice-prefeito sequim aqui todos os prefeitos representantes autoridades executivo legislativo órgãos de segurança fundamentais espero que todos se sintam saudados mas eu vou direto ao assunto porque 3 minutos realmente é insuficiente para tratar e o prefeito tem razão uma audiência é absolutamente insuficiente e a prova disso e bem coloca o prefeito é que está na frente dos senhores aqui o responsável pelo qual a última praça de Betágeos não saiu na época eu era advogado da AGESM o prefeito era o perdão o presidente era o Cristian Mânica e nós estudamos aquela proposta então e achamos todos esses furos que o prefeito coloca e fizemos uma petição detalhada sobre aquilo e era suficiente literalmente como veio acabar acontecendo que não saísse de tão furado que estava aquele projeto e o mais interessante é que a época então não me lembro se era a procuradoria ou o ministério público nos solicitaram a ação e eles deram entrada na ação e obviamente foram vitorios só entrar na época errada entraram depois de estar escolhido vencedor e aí foi paga provavelmente a maior indenização da história do Rio Grande do Sul mas o fato que é relevante aqui é que todos esses aspectos eles são fundamentais e hoje eu vou falar rapidamente aqui como gaúcho e como morador de Camobi como gaúcho a duplicação é bem vinda mas ela precisa ter dois cuidados e o primeiro eu acho que fundamental já foi colocado aqui todo esse custo ele é ele é absolutamente fictício se não houver o real controle do volume do peso que transita sobre essa estrada e hoje respeitosamente mas é hipócrita a nossa posição que desconsidera o absolutamente o uso de sobrecarga no transporte de carga então a primeira coisa que eu já digo de antemão aqui quem causa o dano repara essa tarifa tem que ser paga por quem transporta sobrepeso e não pelo pelo veículo leve então tem que haver uma diferença de peso sim nessa tarifa se não acontecer a pesagem correta e devida que a saída inteligente é pesar esses felizes mas não acredito que tenhamos que tenhamos aqui ainda nascido o tipo de pessoa que vai enfrentar essa questão como deveria ser enfrentada o segundo aspecto diz respeito ao custeio a época da administração do governador Germano Rigotto eu era secretário substituto de uma secretaria e nós tivemos uma incumbência importante na época Santa Maria foi pioneira na regulamentação da CID quando um Santa Maria me chamou aqui e disse assim Evandro temos que solucionar a questão da CID na época foi Ivo Santa Lúcia a CID recolhe 50 centavos por litro de gasolina é uma fortuna e esse dinheiro está parado e na época eu fiz um levantamento detalhado sobre isso e apresentei a base dessa informação para o governador Rigotto que deu início ao processo de regulamentação da CID para os senhores terem uma ideia e quando o senhor traz 1.4 milhões de custos nós arrecadávamos em CID lá em 2004 3 bi 3 bilhões de reais eram arrecadados no Rio Grande do Sul e sumiam daqui nós fizemos a regulamentação ela aconteceu anos depois e no projeto original que eu tinha proposto a gente ficaria por uma ordem de 300 milhões para as estradas do Rio Grande do Sul infelizmente só ficamos com 32 e o problema real é este dinheiro entra para o caixa e desaparece não é que a RGE não tenha dinheiro provavelmente tenha a atual concessionária só que esse dinheiro vai para o caixa para resolver problemas óbvios mas esse dinheiro continua lá e a CID ainda é uma alternativa real e concreta e aí resgo não não é não é IPVA é a intervenção de contribuição no domínio econômico que voltou a ser cobrada e se não me engano é da ordem de 10 centavos a época era 50 mas com o acréscimo do volume do trânsito eu acredito que hoje nós devemos estar de novo beirando os 3 bi arrecadados no Rio Grande do Sul e é um dado que precisa ser levantado porque esse dinheiro tem que voltar para cá porque a CID é cobrada inteligentemente ela cobra onde o veículo transita porque é cobrada na gasolina então o dano é na estrada gaúcha logo o dinheiro deveria ficar ou em tese se a lógica fosse imperativa na gestão pública mas o mais importante é como camubiense sou morador de camubi minha família está lá quatro gerações mais de 100 anos e não vai sair de lá porque camubi é o lugar onde as pessoas ficam não é o lugar onde as pessoas passam camubi recebe gente do mundo inteiro e quem põe os pés lá automaticamente é camubiense dizendo isso eu digo o seguinte este projeto não vai transformar camubi numa canoas nem esse nem nenhum outro porque nós vamos lutar e se a ideia é impedir que uma pessoa vá de um lado para o outro nos cause mais problemas do que nós já temos então a gente vai lutar propondo lutar propondo porque se luta propondo criando alternativas e nós vamos criar as alternativas nos deem meios para fazer isso se não talvez a gente tenha que mais uma vez pedir né prefeito que as coisas andem num outro passo para que as comunidades possam ser respeitadas e ouvidas e aqui eu faço menção especial ao coração econômico na Edecamubia de Santa Maria que é a Universidade Federal os trevos de acesso à Universidade Federal de Santa Maria são uma piada de mau gosto e não há dúvida que há um prejuízo concreto para esse desenvolvimento e esta solução tem que ter inteligente e não é outra rótula porque nós estaremos convidando todo caminhoneiro a passar por aqui porque ele não passa aqui porque o inferno passava por Santa Maria hoje mas agora ele vai passar e tem o direito de passar e nós temos que ter a inteligência de criar um meio seguro rápido e conveniente para quem passa e para quem fica que a vida continue como ela deveria ser com qualidade era isso obrigado Vando pessoal eu não tenho aqui ninguém inscrito eu queria ver se a gente podia com a concordância aqui de todo mundo da mesa fazer os seguintes encaminhamentos as principais penso que as principais propostas inclusões preocupações perguntas indagações e dúvidas eu acho que foram colocadas aqui é possível que surjam outras a partir da fala do Evandro surgem outras tantas logicamente mas eu acho que nós não temos essa aqui não é o objetivo dessa audiência pública não é nós concluir pelo contrário eu acho que aqui eu faço coro a todas as falas que aqui foram feitas de que um tema da importância desta obra do que ela significa e quem vai pagar é o usuário certamente o Estado deveria e o Estado enquanto ente Estado depende de quem seja o governo fazer várias audiências públicas principalmente das principais cidades porque eu acho que isso era no mínimo para poder fazer o bom debate como a gente fala mas eu acho que a Assembleia e aqui representar por mim pelo riesgo tem o papel e esta é a ideia quando nós constituímos a frente parlamentar que aliás eu quero aqui dizer que a frente parlamentar ela vem a partir de um compromisso nosso assinado antes das eleições a CACISME e várias outras entidades aqui presentes falaram com todos os candidatos a deputada federal e estadual e principalmente deputada estadual e os candidatos a governador que assumisse a luta em defesa da duplicação da 287 assim que terminou a eleição assim que nós assumimos posse imediatamente eu procurei o riesgo e disse riesgo estou fazendo implementando uma frente parlamentar gostaria do teu apoio imediatamente nós tivemos mais de 30 assinaturas de deputados constituímos a frente parlamentar que foi aprovada posteriormente pela mesa diretora da assembleia que foi instalada num outro momento lá estava representação de Santa Maria de Santa Cruz de Venancio Ares de Candelária de Sinimbu e outras cidades e hoje e a partir daí nós encaminhamos na comissão de assuntos municipais três audiências que nós chamamos assim audiências oficiais que são aquelas aonde nós temos aqui todo o amparo todo o respaldo da assembleia através dos funcionários da comissão de assuntos municipais que aqui estão mas estas três audiências elas não precisam ficar só nelas nós podemos a partir desta preocupação fazer outras audiências em Santa Maria se for necessário fazer audiência na quarta colônia em Restinga Seca em Paraíso em Candelária aonde quer que seja não é nenhum tipo de problema pode não instalar todo o suporte mas vai instalar aqueles que em tese serão os representantes para levar as reivindicações da comunidade para o governo e que bem disse aqui algum esse é um projeto que em tese ele foi ele foi feito mas ainda é um pacote fechado nós precisamos abrir esse pacote nós precisamos abrir esse pacote detalhar esse pacote sem criar empecilho ninguém está querendo aqui criar problemas para a questão da duplicação alguém disse mas tu é do PT não tem nenhum preconceito sobre isso nenhum preconceito sobre essa questão acho que está na hora de nós fazer esse debate franco aberto transparente agora desde que a sociedade possa ser ouvida porque a existência da rodovia dos próprios pedágios e o financiamento deles depende de quem do usuário da comunidade eu e o riesgo eu mais do que ele porque fica as vezes mais em Porto Alegre eu vou todas a semana e volto todas a semana eu já conheço acho que até o número de cada árvore que tem no costado da 287 é cada buraco muito mais ainda então a gente sabe o quanto é importante essa duplicação seria um atraso nós pensarmos diferente agora a modelagem qual é o tipo de modelagem como que vai ser qual é a contrapartida real quem que vai de fato cuidar e fiscalizar o contrato quais são as penalidades as penalidades reais para aquilo que não é cumprido essas coisas tem que ficar muito clara então eu queria pensar assim levar para o governo do estado três questões aqui encaminhadas como questões centrais fora várias outras a primeira a proposta da inclusão do trecho da de lá do trevo da 509 até 158 da nossa faixa velha da faixa nova aliás a questão solicitar ao governo do estado que como a audiência oficial do governo seja feito mais audiências não apenas uma eu acho que isso é consenso aqui entre todos nós e a terceira né é como que o governo qual a proposta que o governo vai apresentar sobre aqueles hospedagens que vão ficar dentro dos municípios que vão transitar todos os dias a sua comunidade mais do que isso quer dizer pego o próprio exemplo aqui da quarta colônia porque eu conheço dezenas de pessoas que todos os dias trabalham em Santa Maria estudam em Santa Maria e vão e voltam todos os dias como é que vai ficar isso entendeu então acho que são questões Rodrigo que eu acho que dá para a gente levar claro vamos apresentar mas eu gostaria de fortalecer até não sei se a assessoria sabe dia 6 onde é que vai ser a audiência né no hotel Moroti tá o horário no parque hotel Moroti lá fora as duas e meia nós já pudemos ir todo mundo e se o governo não aceitar a nossa proposta a gente tranca 287 na frente do parque hotel Moroti tá brincando porque é exatamente no local que nós estamos solicitando logicamente a ampliação né então eu queria dizer isso mais as outras anotações que a nossa equipe toda já anotou vão fazer uma ata um documento e vão fazer um esforço para encaminhar para a secretaria de governança né gestão e governança que é a responsável pelo projeto do governo antes inclusive do dia 6 para que eles tenham já conhecimento das reivindicações feitas por todos vocês aqui entendeu eu acho que é uma muito bem representado não tem uma multidão aqui mas tem a principais representação do poder da nossa entidade sindicais empresariais o poder público de prefeitos vereadores secretários bom a nossa universidade aqui representada a nossa polícia rodovagem estadual as entidades em geral e lógico eu e o Riesgo aqui representando a cidade e a região e a Assembleia Legislativa não sei se o Rios queria um breve comentário para depois nós encerrar então antes do encerramento então só um breve comentário de algo que me incomoda um pouquinho a gente tem que também prestar um pouco atenção nas questões de viabilidade econômica se a gente tenta expandir demais as isenções a gente vai acabar aumentando o valor da tarifa geral porque o valor total vai tentar se alcançar então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso só senão a gente vai pedir isenção para todo mundo no final das contas o pedágio fica muito alto então é só isso mesmo para a gente tomar cuidado com isso e não se largar em querer pedir isenção para qualquer coisa senão uma hora vai ficar caro demais claro que tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração mas a questão da viabilidade econômica é extremamente importante porque como é uma empresa que vai fazer se a gente tira a viabilidade acaba que a gente fica sem duplicação era só esse comentário que eu queria fazer de resto de acordo com tudo pessoal também não vou acho que está bem a apoderação do Riesgo agora sempre levando em consideração a minha visão a viabilidade econômica não pode prejudicar o usuário esta para mim é a grande tarefa difícil a equação que a gente vai ter que ter nesse período a preocupação só é se se viabilizar para a empresa nem vai ter duplicação esse é o meu receio entende tá bem gente então assim vamos fazer os encaminhamentos aqui que foram feitos vou receber também a documentação da Abura aqui na frente agora no final e agradeço muito a presença aqui de cada um dos nossos prefeitos vereadores vice-prefeito vice-prefeita aqui nossas entidades as várias aqui presentes cada um de vocês muito obrigado eu acho pessoal pessoal eu queria fazer uma ponderação a todos antes de sair antes de sair que a gente faz uma foto de todo mundo aqui até para a gente mandar para o próprio governo toda a representação que nós tivemos aqui aqui na frente todo mundo que quiser vamos fazer uma foto coletiva aqui para nós encaminhar tá bom enquanto eu recebo do GR pessoal todo mundo vai ficando aqui na frente nós ficamos aqui em cima já que já estamos postados aqui vamos chegar aí os assessores também o Deco o Deco tu pode sair na foto também tá Evandro vem cá Evandro passa aí passa aí Mariano tu é feio mas na foto não tem problema vai chegando aí todo mundo aí vamos lá fazer uma foto que os jornais aí estão aptos para levar para a nossa quarta colônia correio do povo e outros mais que eu quero agradecer o Renato correio do povo o nosso companheiro da rádio integração e outros mais que aqui fazem o presente muito obrigado bem vamos lá Obrigado. Legenda Adriana Zanotto